Sem vocação definida, a Avenida Manoel de Abreu coloca em risco os usuários. O Chico tem aqui alguns detalhes, porque viu Chico, guias implantadas são consideradas perigosas pelos motoristas. O que diz a matéria, Chico? A Rodovia Manoel de Abreu, que acabou se transformando em uma avenida, ainda não definiu bem a sua vocação. Até há duas semanas, por falta de passeio, a avenida não era uma avenida, mas sim uma rodovia. Agora, com a implantação das guias, que vão possibilitar a construção dos passeios, os motoristas reclamam e suspeitam que o trânsito vai se tornar um risco à segurança. Segundo os motoristas, para que a via seja segura, existe a necessidade de sinalização e fiscalização para o controle da velocidade. A iluminação é ruim em quase toda a extensão, fator que deverá contribuir para os acidentes. Agora, o Chico, que passa por ali todos os dias, porque ele faz o trabalho regional, está dizendo que a avenida é muito estreita para que você possa limitá-la com essa calçada. Devia ter ali um acostamento um pouco maior, se é depois, então, ter a calçada. Devia ter avenida, um acostamento, se acontece algum problema com o carro, um caminhão, a pessoa vai para o acostamento, e depois do acostamento, a calçada. Só que nós estamos desprezando a possibilidade de se fazer agora, vai ter que fazer no futuro. Então, vamos gastar duas vezes, pelo menos é a visão que eu tenho aqui. Agora, antes da nossa opinião, vamos ver a opinião daquele que é o usuário. Eu tenho aqui vários áudios, viu? Vamos escolher alguns aí e colocar no ar. Primeiro, vamos lá, coloca o primeiro, vamos ver o que ele fala. Adalena, bom dia. Concordo plenamente com o Chico ali. Uma situação pode causar algum acidente grave em casa e quebra, não tem saída ali, o carro tem que ficar parado em cima da rodovia. A realidade é uma ideia de jirico, né? Tem toda a razão. Se um caminhão quebra de grande porte, você simplesmente inviabiliza o trânsito. Você viu o que fica o espaço? Eu vi, eu observei, mas... E se acontece isso na 36? Se acontece isso na Maurício Gale? Você tem uma estrutura diferenciada, né? Uma avenida com uma 36, você tem um recuo, por exemplo, de uma via que cruza. Você pode até empurrar o carro para uma... Eu estou perguntando, eu estou perguntando. E teve a resposta ali na cara. Eu estou perguntando. Eu perguntei esperando ouvir uma resposta. Ouviu a resposta. Ótimo. Quer dizer, você tem a avenida à frente... Se eu tivesse certeza, eu não perguntaria. Eu afirmaria, como eu perguntei, porque eu tenho dúvidas. Bom dia, Madalena. Meu nome é Vicente. Eu acho que o que estão fazendo ali é um crime. É totalmente errado isso que eles estão fazendo. Pelo menos se eles fizessem mais baia com recuo, aí sim. Mas não do jeito que está lá. Por favor, vocês estão fazendo? Dê uma repensada aí, porque quem usa está dizendo que a coisa realmente é um lixo. Eu acho que o que o plano deveria contemplar... Pera só um pouquinho, homem. O plano deveria contemplar inicialmente era o pedestre, que não tem hoje direito nenhum. O senhor brigou outro dia. Pedestre, vocês estão malucos? Eu não estou vendo o pedestre contemplado ali na Manoel de Abreu. E ali está se tornando uma área comercial e quase que residencial. Então o pedestre tem que ter ali a calçada. Pensou que tem que ter ali um espaço para ciclista e tem espaço para você alargar. Pontos de ônibus decentes. Pontos decentes. E aí alguns espaços para você fazer essa baia de recuo. Então o que eu queria dizer, desculpe, viu? Até a minha ansiedade, né? Sabe o que acontece? O Chico tem razão. Devia aproveitar agora e aproveitar o espaço que tem. Mas eles querem aprontar para fazer publicidade. Olha, resolvemos. Mentira, não resolveram nada. É uma saroba que estão fazendo lá. Sarobeira. Então tem que chegar. Tem razão, Chico. Ampliar aquilo. Tem razão, Luiz Antônio. Então ampliar. Tem espaço? Então aproveita o espaço. Dá para fazer ali a rodovia. Está certo? O acostamento de quem está na rodovia. E aí dá para fazer o calçamento depois. O prefeito visitou o espaço. Levou lá o seu secretário de obras. E disse o seguinte, olha, é necessário que se mantenha locais para acostamento. Foi pedido um estudo, então, para que o projeto seja adequado, inclusive aos ciclistas e aos pedestres que utilizam aquela rodovia. Palavras do prefeito depois de visitar em loco ali junto com o secretário de obras. Então o projeto vai ser revisto. Eu estou ouvindo o programa e eu sou de rincão, eu passo ali também. Aí eu vim no ônibus à noite, porque eu sou cobradora, vim embora. Nós passamos de lá da Manoel de Abreu e o caminhão do mercado, o caminhão corte grande, quebrado, parado no meio da pista, porque não tinha onde encostar. Estava parado lá e o ônibus passou devagarzinho, com muito cuidado, porque se fosse um pouquinho maior o caminhão, não dava para passar. Então, o assunto em destaque e a gente já conseguiu o resultado. A prefeitura vai rever isso, porque a mocinha que falou por último agora tem toda a razão. Aquilo que eu disse a você, se você pega um caminhão, uma carreta, trava tudo. Então para tudo, trava tudo. Então não tem uma linha de escape ali. Já é uma via mal iluminada. Imagine à noite um carro quebrado, risco de acidente que não gera tudo isso.